Se você está sofrendo para posicionar os elementos na tela utilizando o CSS, eu quero te ajudar explicando como funcionam essas propriedades. E nesse vídeo eu vou mostrar uma delas, a propriedade float. Diferente dos últimos três vídeos sobre posicionamento com CSS, que foi o display in line, o display block, o display in line block, esse vídeo não vai ter um objetivo. Nós vamos pegar o código e vamos sair chutando a propriedade float. Depois de chutar, a gente vai parar um pouco, analisar o que aconteceu e entender o comportamento dessa propriedade. O layout que vamos trabalhar durante o vídeo é esse daqui, onde nós temos apenas duas divs e um parágrafo relativamente grande. O código implementado para esse layout tem três arquivos. Os arquivos são a index.html, o reset.css e o float.css. Na index.html, nós temos ali apenas duas divs e um parágrafo. Tanto a primeira div quanto a segunda div tem a classe elementExample e também uma classe específica para cada uma delas. A primeira eu uso ali, a elementExampleFirst, e a segunda a elementExampleLast. O parágrafo tem uma classe só para ele, que é o elementParagraph. No reset.css, nós temos ali apenas 12 linhas, que a proposta é tirar o comportamento padrão dos browsers, tentando deixar aí o comportamento igual entre todos eles, aproveitando uma técnica que o pessoal chama de crossbrowser. No float.css, nós temos apenas seletores de classe e o arquivo que a gente vai mais trabalhar em cima aí durante o vídeo. O primeiro seletor é o elementExample. Nele, nós temos ali uma largura e uma altura sendo setada, o lineHate, um color, um textTransform e o textAlign. Todas essas propriedades aqui estão sendo impactadas tanto na primeira quanto na segunda div. A primeira coisa aqui é deixar a largura e a altura igual, e de fato isso acontece no browser. A largura e a altura está igual entre os dois elementos. O lineHate centraliza dentro da caixa ali o nosso texto de forma vertical. O color deixa a cor branca da fonte, o textTransform deixa em caixa alta, como a gente viu, branco em caixa alta aqui, todo o texto. E o textAlign centraliza de forma horizontal o texto dentro da caixa. Por último aqui, na verdade, mais duas classes aqui, é as classes modificadoras. É a elementExampleFirst e a elementExampleLast. As duas têm um backgroundColor, aplicando uma cor diferente para cada uma das divs. A primeira está na cor roxa e a segunda na cor vermelha. E é isso que acontece no browser. Agora, nós vamos chutar e tentar entender como funciona a propriedade float. Nosso primeiro chute será na nossa primeira div ali. Vamos aplicar nela um floatLeft. Vamos salvar aqui, voltar no browser e ver o que está acontecendo. De alguma forma sumiu o vermelho. É normal. Uma vez que a gente usa floatLeft, o que acontece é o seguinte. Nós tínhamos o elemento roxo e o elemento vermelho, um debaixo do outro. Quando a gente aplicou no elemento roxo um floatLeft, é criado um novo contexto. E ele estava no contexto do browser aqui, desses elementos. Só que o buraco dele ficou vago, ele não está mais lá. Então, os elementos sobem e ficam atrás do elemento roxo. Beleza? E o vermelho ficou exatamente atrás, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, escolheu totalmente o vermelho. E esse novo contexto, lembre-se, ele sempre cria a frente do contexto padrão do browser, que é onde o vermelho está. Para mostrar que isso é totalmente verdade para você, vamos voltar no nosso código e no nosso primeiro elemento, colocar a propriedade opacity com valor zero. Apagar ela totalmente. Se eu estou certo, vai aparecer o vermelho atrás. E está aí, bonitinho, o vermelho para a gente. Onde foi parar o conteúdo que estava no vermelho? Esse é outro comportamento padrão do nosso float. Ele nunca esconde um conteúdo, mesmo escondendo o elemento. Olha como isso é verdade. Vamos voltar lá no nosso código e adicionar aqui no segundo elemento um color write. Salvar, voltar no browser e dar um refresh. Ele está logo abaixo ali, exatamente logo abaixo do nosso vermelho. Então, basicamente é isso. Se nós temos o elemento flutuando, ele faz com que tudo que está abaixo dele suba, por causa do novo contexto. Mas ele está em cima desse elemento vermelho. Como ele está em cima do elemento vermelho, ele esconde o vermelho. Mas ele nunca vai esconder o conteúdo que está dentro do vermelho. Ele dá um jeito de deixar exibido. E ele fica exatamente embaixo de verdade. Aí ele só não está exatamente embaixo aqui visualmente, porque esse conteúdo tem uma linha realmente grande de 200px. A gente tem um line rate lá. A gente apagar o line rate aqui, salvar, voltar no browser e dar um refresh. Ele fica grudado ali, onde ele cabe, exatamente no lugar que ele coube. E esse realmente é o comportamento esperado do float. Vamos para o nosso segundo chute. Nesse segundo chute, eu quero adicionar também, na div vermelha, um float left. Então, vou chegar aqui, float, dois pontos, left. Ponto e vírgula, salvou, voltou no browser e deu um refresh. Agora ficou os dois elementos um do lado do outro, mas vamos limpar o código lá para ficar um pouquinho melhor para a gente. Vamos tirar o opacity aqui, salvar e voltar ali a nossa div roxa. Tirar também esse color, salvar e voltar ali o texto branquinho. Pronto. Agora ficou um pouco melhor. Realmente, agora as duas divs estão uma do lado da outra. Esse é o comportamento até mais fácil de entender ali no nosso float. Porque nós tínhamos a div roxa e logo abaixo dela a nossa div vermelha. E a gente pegou e falou assim, div roxa flutua à esquerda. Então, ela criou um novo contexto e foi para o lado esquerdo. A gente fez a mesma coisa com a nossa div vermelha. Flutua à esquerda também. Então, ela criou um novo contexto e flutua à esquerda. Quando ela chegou para flutuar à esquerda, já existia um elemento ali à esquerda, que era o nosso roxo. Ele falou, putz, não posso entrar ali, mas eu fico do lado. Então, ela fica exatamente do lado. Lembre-se também que ela fica do lado e fica à frente do contexto padrão do browser. Os dois elementos, o float cria-se à frente do comportamento padrão. E o que aconteceu com o parágrafo? O parágrafo foi parar atrás dos dois elementos. Olha como isso é totalmente verdade. Vamos voltar lá no nosso código e criar um seletor para o nosso p e colocar uma cor de fundo para ele. Colocar a cor yellow, a cor amarela. Volta lá no browser e dá um refresh. Ele está ali no amarelo. Mas o que eu quero mostrar isso para você? Eu quero mostrar que, de fato, o p está atrás dos dois elementos e está sendo mostrado o conteúdo dele por causa da nossa segunda regra lá do float. Olha como isso é verdade. Voltamos lá no nosso código e adicionamos aqui o opacity 0 nas duas divs. Dando um refresh, a gente vê que o p está ali, de fato, atrás dos elementos. Vamos voltar lá no nosso código e remover a propriedade opacity só para a gente voltar a enxergar as duas divs. Beleza. As duas divs estão aqui bonitinhas. E o nosso parágrafo está aqui. Eu quero pegar a segunda div e mandá-la flutuar à direita para ver o que acontece. Se a gente pegar lá e trocar o left para o right, salvar, voltar no browser, dar um refresh, ela fica do lado direito e a outra div fica do lado esquerdo. Isso é o comum. Tranquilo. Sem problema nenhum. E o parágrafo se encaixou ali bonitinho. A gente tirar o opacity de novo. A gente vai ver que fica realmente encaixado o p atrás dos elementos e o conteúdo aparecendo. Legal. Eu também quero remover o background e elo aqui do nosso p. Então, eu vou remover ele e deixar o seletor aí, de repente, a gente usa. Vou dar um refresh no browser e sumiu bonitinho. Outro comportamento que eu quero mostrar para você é o que acontece com o pai que envolve elementos que estão flutuando. Se a gente voltar lá no nosso código, eu quero adicionar um article que vai envolver tanto as nossas divs quanto o nosso parágrafo. Então, eu vou colocar aqui no finalzinho bonitinho. Beleza. Dou um tab aqui. Seleciono todo mundo. E dou um tab também. Pronto. Resolvido. Salvou. Vamos voltar no browser e dar um refresh. Visualmente não mudou nada. Mas eu quero pegar esse article aqui e adicionar uma cor de fundo para ele. Então, eu vou pegar o article. Beleza. E adicionar um background. Color. E colocar ali como violeta. Beleza. Salvou. Deu um refresh. Olha que interessante. Está só pegando a largura do p. É como se estivesse só no p a cor de fundo. Mas está no article. O article envolve esses elementos. O correto seria essa cor de fundo vir aqui, nesta linha. Como se estivesse os elementos bonitinhos. Isso não acontece porque os elementos estão flutuando. Eles saíram do contexto padrão do browser. Portanto, ele não está mais dentro do article. Como que eu faço ele voltar para o article? Existem algumas propriedades que elas forçam o recálculo do contexto. Ela verifica se tem alguém flutuando dentro deste elemento. Dentro do pai. Para isso, a gente precisa adicionar aqui no pai uma propriedade chamada overflow com o valor hiding. Ponto e vírgula. Salvou. Voltou no browser. Deu um refresh. Agora ele sabe que existe. Por que ele sabe que existe? A overflow hiding, a ideia é esconder qualquer elemento que vaze a altura ou uma largura definida para esse pai. Só que a gente não definiu largura e altura. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa falar assim, putz, qual que é o tamanho? Qual que é o meu tamanho? Putz, eu não tenho tamanho. Então, é o tamanho automático. Só que tem elementos flutuando aqui. E aí, ele fala, putz, eu tenho que mostrar eles também. Porque senão, eu vou ter que esconder eles. Olha como isso é verdade. Se a gente pegar e diminuir a altura desse pai, colocando aqui, por exemplo, um 100px. Salvou, ele escondeu. Então, seria isso. Se ele começasse a considerar só o tamanho do P, ele deixaria o tamanho do P e esconderia boa parte ali dos nossos floats. Legal? Então, esse novo contexto aí precisa ser recalculado de forma automática. E dessa vez, ele recalcula considerando também os elementos que estão flutuando. Então, eu vou tirar aqui. Isso é genial para quando você precisa colocar uma cor de fundo ali no elemento. mesmo tendo elementos flutuando, você quer garantir que fique a altura, considerar que eles estão participando. Beleza? Dessa altura do novo contexto. Agora, como é que eu posso fazer para pegar este P e deixar ele embaixo dos elementos que estão flutuando? Eu não quero que ele fique no meio. Eu quero um elemento do lado esquerdo, um elemento do lado direito. E eu quero garantir que esse P fique embaixo. Beleza? Para fazer isso, a gente precisa usar uma outra propriedade. No nosso P, a gente precisa adicionar uma propriedade chamada clear. Então, eu vou chegar aqui e adicionar um P com a propriedade clear, dois pontos. E ela tem três valores. Both, left e right. Nesse caso, tanto faz. Então, eu vou colocar o both aqui, que é ambos. O que ela vai verificar? Essa clear faz assim. Ela verifica. Tem algum elemento flutuando na minha esquerda ou na minha direita? Beleza? No caso do both, a esquerda ou a direita. Se tiver, ela limpa o contexto, ficando embaixo dos elementos que estão flutuando. Ela não quer ficar do lado. Olha como isso é verdade. Dando um refresh, é o que aconteceu. Tem um elemento flutuando à esquerda e à direita. Beleza? Ou esquerda ou à direita, o both vai procurar qualquer um dos lados. Se tiver um lado flutuando, é o suficiente para ele descer. A gente pode usar só left também, nesse caso. Pode dar o mesmo efeito. Solvou o left, o mesmo efeito. Então, quando a gente quer começar um novo contexto, fazer com que não fique entre o elemento que está flutuando, a gente pode usar um clear. Olha como isso é verdade. Se a gente mandar tanto a primeira div quanto a segunda div flutuar à direita, então vou pegar aqui, trocar as duas para a direita. Right. Salvou. Volta no braço, dá um refresh. Agora não está mais limpando o contexto, porque o nosso P está com clear left e não tem nenhum elemento flutuando à esquerda dele. Se a gente voltar para right ou para both, aí ele vai quebrar novamente para baixo. O both também funcionaria, porque ele verifica se tem em qualquer um dos lados. Não precisa ser os dois. Tendo um ou outro, é o suficiente para ele limpar esse contexto e ficar abaixo dos elementos que estão flutuando. Então, o clear both, ou o clear left, ou o clear right, eles funcionam dessa maneira. Eles verificam se tem um elemento flutuando ao lado que você identifica no clear, e ele limpa o contexto ficando abaixo dos elementos que estão flutuando. Outra coisa que a gente observa bem, é que agora que a gente colocou os dois elementos aqui, com float right, a ordem de leitura mudou. A gente tem o primeiro elemento por padrão no HTML, sendo o último da esquerda para a direita, e depois o vermelho. Isso acontece mesmo, vamos tirar aqui o float right, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. Salvar, voltar no browser e dar um refresh. O primeiro elemento é o roxo. Se a gente pegar o primeiro elemento e mandar ele flutuar à direita, jogando aqui um float right, ponto e vírgula, volta no browser e dá um refresh, ele foi parado do lado direito. E a gente pegar também o vermelho e jogar ele como float right também, float dois pontos right, ponto e vírgula, salvou, voltou no browser e dá um refresh, ele foi para a direita, logo do lado do roxo. Então a gente muda a ordem de leitura, é uma coisa interessante para a gente observar bem aí. O que vai acontecer se esses dois elementos tiverem 51% do tamanho do pai, beleza? De largura. Olha que louco, vamos mudar a largura deles aqui, em vez de 200 px, eu quero colocar 51%. Então ele vai pegar 51% do seu pai na largura, salvar e dar um refresh. Ele cai, beleza? Esse é o comportamento padrão. Se o elemento não cabe um do lado do outro, ele cai automaticamente. Se a gente voltar para os 50%, eles vão ficar um do ladinho do outro, beleza? Se a gente pegar e colocar apenas um ali com 51%, ele cai novamente. Então a gente pode pegar aqui e adicionar um idf de 51% que ele vai cair novamente para baixo, beleza? Essa é a ideia. Então o comportamento padrão sempre vai flutuar ao máximo que ele conseguir à direita, no sentido que você mandar, ou à direita ou à esquerda. Mas se ele não cober na linha ali, um do ladinho do outro, ele cai automaticamente mantendo o lado que você mandou. Outra coisa interessante para a gente avaliar, se a gente tiver aqui os dois elementos com 400 px, beleza? Vou apagar aqui os 51%. Se a gente chegar aqui e diminuir o tamanho da tela, quando não couber mais o segundo elemento, ele cai para baixo automaticamente. Isso é um comportamento interessante para a gente observar também. Eu gosto de dizer que o float é a propriedade mais fácil inicialmente de posicionamento, mas a mais difícil de você dominar. porque ela tem muitos paralelos, muitas coisas acontecendo, legal? Então nós temos ali o float, quando a gente manda para a esquerda ou para a direita, ele flutua o elemento para a esquerda ou para a direita. Lembre-se que sempre ele cria um novo contexto. Outra coisa, se tiver um elemento que ele esconde, que ele fica sobre esse elemento, ele fica de boa. Sobre o elemento, sem problema nenhum. Mas ele não fica sobre um conteúdo. Bacana? Outra coisa interessante aí, que a gente pode analisar do float, é que o pai que está guardando o elemento que está flutuando, ele perde a largura e a altura. Mas uma coisa legal, é que a gente consegue recuperar essa largura e altura, setando no pai um overflow hidden. O que mais? Ah, se você diminui o tamanho do browser, a partir do momento que um elemento não cabe na mesma linha, ele cai automaticamente para o sentido que você mandou. Também não podemos esquecer, além do overflow hidden, o nosso clear. O clear limpa o contexto de um elemento que vem logo após o elemento que está flutuando. Se você não quer que ele se encaixe ao lado desse elemento que está flutuando ou não fique atrás desse elemento que está flutuando, é só dar um clear falando qual lado está esse elemento que está flutuando. Beleza? Aí ele cai nesse novo contexto e fica bonitinho ali para a gente. O código que a gente fez durante o vídeo está disponível aí na descrição. Você pode acessar ele tanto pelo GitHub quanto pelo CodePen. Se você ficou com qualquer dúvida, só você colocar no comentário do vídeo que eu tenho que te ajudar. Ou se você preferir, você pode me adicionar nas redes sociais. Você vai me achar como Marco Bruno BR, tanto no Twitter, Facebook ou LinkedIn. Também, se você preferir conversar comigo por um chat, eu uso bastante o Telegram, que é tipo um WhatsApp um pouquinho mais feliz. Só me adicionar lá, a gente se fala. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!